Muito boa tarde meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário você tá no lugar certo, eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra você, além de tudo isso, você já vivenciou alguma vez? lógico que não agora porque a pandemia tá aí acabando com um negócio né mas quando você tá na batalha e você vê que a rima não entrou na mente, o cara ficou nervoso ali é nitidamente você consegue ver as ações e as reações então a gente separou pra vocês aí rimas que entraram na mente do adversário muito obrigado pela sua presença e pelo like que você pode deixar pra gente e se você quiser receber um salve depois do like, você deixa um comentário pra gente poder mandar um salve pra você talvez no final do vídeo tamo junto e misturado e bora de vídeo que é nada você é menor em cima da batida, é o fulano aleijadinho, eu vou casar do fim tu pode ter nenhuma perna, tu não vai ganhar de mim você é fraco, vou ter que te ganhar centavo você falou que eu sou fraco, improvisado, você é mais fraco, vou ter que te ganhar deitado ai menor, agora você treme, aqui é ful de favela 150 bpm 150 bpm 150 bpm vai adiante, eu sou mais duvante Você não vai fazer meu funerão, então você não viste tanto surro não É a Bobozona, então você sabe que eu te mato na economização Só que você sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho Hoje que eu vou ensinar com o menino, como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então fica avisado, você pode vir comigo Até fui necessário, esse é o investido Bobozona hoje virou bandido, você sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado porque eu tenho uma roca debaixo do meu vestido Eu tenho um microfone, sem arma Só carrega a palavra de um homem e o karma Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval Eu sou o Norbit, Rasputia, por que você me trata tão mal? Sabe por que eu te trato tão mal? Porque a história sempre em cor Em 2019, se lembra, eu mato você E tá tudo numa porra Até porque essa ideia que se pira E deixa meu bagunça pra freja Quando tenta bagunçar minha franja Até porque você sabe que a gente sempre ajuda A Joaltão já te disse Mas eu é preto de verdade, não precisa de peruca Eu sou o Norbitro, irmão É com a altura da fé de perete Eu leio de um jeito bolado Com peruca ou ser peruca, você sabe o que é do seu dente A Joaltão me disse que ser preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você é recruta Calma aí, só fala na sua vez Eu não falei quando era a sua vez Por isso eu sou o rei, você sou o peão Esse é o cheque mate do xadrez É o cheque mate do xadrez Quando a nua é frase de caminhão Zulusão, cê decora Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri Do lado da Tima Brito, sala da Federal Tinha uma parte de moçomínio falando Que o que a gente faz não é original Aí eu olhei para cada desse cara dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada moçomínio de verde e amarano E falei Vai tomar no cu Mandar tomar no cu não é o suficiente É mandar eles andar sempre de olho aberto Cheguei com o bolsonarista e falei Vai tomar no cu E na próxima eleição cê vota certo Porque é isso que pode mudar o nosso futuro Sansai manda todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho cê tem que entender O racista nunca vai mudar sua opinião Ou você mata ou você vai morrer E você não sabe viver Saí daí é burra Volta pra RJ Você só as graças Porque aqui hoje cê toma uma surra Dançarino de axé Cê vai sofrer os sintomas Ai gatona Toma, 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 toma Tá ligado Nessa fita eu tô de cima E caralho moleque O fofão rima Tá ligado O bagulho eu tô no caminho Não é fofão Valeu record É o gominho Tá ligado Olha a araboca Tá linda sua peruca Toma, toma safadona em cima desse free Toma, toma a entrega Ainda eu não senti Namorado Namorado Hoje é meu caralho Hoje é meu, ó Cê sabe que eu sou foda Eu sou fofão Então repara A carreta furacão Passando na sua cara Faço meu freestyle Olha como é fera Redwood da asa Não, pera Tá ligado Que o bagulho é meu de jeito Faço freestyle prefeito Eu sou é o prefeito Cê não respondeu Você é fraco De skate eu faço a manobra Redwood me dá asa Só não te dá asa Porque Deus não dá asa Cobra Na moral A sua ideia é burra Cala sua boca Que hoje pra tu é sua Tá ligado nessa fita Caralho no freestyle E eu tô Fazendo o meu É pesado Cê tá ligado Que tá foragido Faço meu freestyle louco Na rima Tô foragido A cobra vai fumar Hoje vai ser é comigo Coé Saiu na gastação Na batalha Dentro do plano Me chamou de gordinho Vem com a ideologia O treco não tá aguentando Namorado Mais uma rima decorada E rima pouco Não é Greg Meu verso é grog Eu só rimo pra louco Aê Cê tá ligado Meu mano Você não elabora Sabe qual é a nossa diferença Eu sempre rimo na hora Cê sempre fala Que é decorada No instrumental Rima pros louco Não te torna Um Charlie Brown Aê Cê tá ligado Eu vou falar pra tu Eu rimo Para a venenosa Lá no céu azul Só que você se atrapalha Não é Charlie Brown Charlie Char Brincou mimica Que eu ganho essa batalha E agora eu te espanco Cê perde desde a época Que o filme era preto e branco Só que faltou a rima Da mimica Cê quer ganhar Odeia Então tenta me imitar Já é Nem queria te bater muito Lutei pra mantra bem na instrumental Pra hoje um arrogante Se tornar o principal Não vou te imitar Porque eu quei minha trajetória E eu vou acabando com a sua história Terror da gastação Esse é o improvisado Nunca vou apelar Pra trocadilho forçado Terror da gastação Ele é o terror da gastação Tá de deboche Você só ficou famoso Por mamar o Orochi Aê Pôs, 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 pôs E eu vou falar Pode crer moleque Que o chicote faz droga Então eu ia fortalece Eu ia fortalece Eu achei que era um burra Fiona do Jurete Falou que eu sou mais feio Então pode crer Além de ser mais feio Ainda tô catando Mais vina que você Vina que você fica no meio A pinta Vina que você vai ligar Com o meu dinheiro Você vai dar um teco nele O teco nele Eu vou te explanar Pra esse pinto de dois centímetros Como que eu vou mamar Aaaaaaah 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 Eu não prevejo o futuro A gente não tava mole É porque você não viu dor Aaaaaaah E eu tô esperto Vai no seu reto de trinta metros Aaaaaaah Ficou duro Dois centímetros é mole Duro ficou três Fui ver o pau dele e não enxerguei outra vez Aaaaaaah 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 Que normal Vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima Eu destravei a parafão Eu tenho Dudu e Edu E agora meu mano eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mas sigo Se é duro pra caralho mas é doce igual bala de caramelo Ai Tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo com meu mano ou não falo com o Brasil Esse cara é muito chato pode pá Era um caramelo mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver Tá ligado nessa você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Papapapara falso Tá ligado? Então entende o que eu te digo Vou mostrando mano qualidade e eu carrego Quero que se foda nessa guerra eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto o que você falou É para parafalso Eu tô me movendo bem você Tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do Richard Gini Zay no beat Ô Krauk Vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando porque só é quatro fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado mano nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma meu caralho Cê quer falar a verdade mano no meio dessa plateia Não fala a verdade pra todo brasa Eu falo mal de você porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Mulher da puta mesmo Se é pra escutar eu vou gritar Se sim que quer gritar eu vou gritar Mas se é batalha os que é porrada Fala quantas coisas você quer trocar Yeah! Vem geral! Então demorou Yeah! Yeah! Uou! 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 Truca muito mais chato que a pône Eu pago no dinheiro e eu pago no cartão porque eu tenho dois dinheiro que se foda a promoção Aê! Cê sabe bem eu vou além Como eu não tenho pai, dois empregos é nós que tem Barulho pra fazer Falou que eu ensinei o Apolo Perfeito, mas um bom pai Não ensina Speed, ensina a ter respeito Moro, meu verso incendeia Última vez que o Tavi me desrespeitou Eu me expulsei da aldeia Vem, vem, vem Expulsou da aldeia, pode pá, pode pá Só que você não entende, batalha que é na rua Cê me expulsei e eu voltei pra mostrar que não é sua Eu faço um bagulho que vai ser na verdade Te matar no Speed Flow que é sua a modalidade Palavras ao vento, não é Speed Flow Cê rimou muito lento, porque o seu verso é avulso Cê perde pro pai e pro filho, eu tô pique Renato Russo Pode pá, que pá pro louco Ele tá pique, Renato Russo Então no caso, ele tá morto Tá entendendo? Eu vou falando versão riúdo Calma lá, Renatinho Cê sabe que agora cê tá confuso Você ensinou respeito Com todo respeito, cês perderam o segundo Aê, na moral, comenta engano A tua rima não tá acima Chama o Renato Russo, mano Aê Assim, né, Vinskia Você falou certo Rima que eu planto Perde pro pai e pro filho Cê manda mal Espírito Santo Ok Espírito Santo Em topa de pá Depois que eu te matar Com certeza o Espírito cê vai chamar Só que eu passo o bagulho da hora Por isso não fica aezo Matei o maior campeão Quem é a maior campeã mesmo? Você falou três nacional Parece que não prestou atenção no papo principal Nadei, nadei, nadei Alguém me dá uma ajuda E nesse mar da vida Encontrei a sereia cracuda Olha, eu faço esse verso Essa é minha rima no universo Ele só fala de nacional Será que é maduro? Cê fala do passado E eu aniquilo o teu futuro Demorou Tu perdeu pro César Porocha e pro Cid Eu acho que Sempre que tu abre a boca Não é eficaz Tô começando a achar Que o Alves tem fetiche Pra perder Pra todos os campeões nacionais Fala do futuro Eu vejo ele E lá não tá você Demorou Aê Tá vendo como você não honra os MC Que faz freestyle Campeões nacionais Eu não passei ganhando o meio Me Charles Olha Você tá metendo uma rima louca Com o Orochi na tua mente O ovo dele na tua boca Quero que eu sou real Meu parceiro Fica calado Entra lá no meu perfil Tá azul Tá verificado Eu tô rimando Eu rimo até amanhã Pode filmar Vou te dar uma fama No Instagram Passa a noite E passa o dia Você cresce o volume E não sai da putaria Você manda de agora Nesse instante Você pegou pra lobby Se ganhar chama a panela Lá do tanque Eu não faço caputaria Você quis dizer É caputaria Que eu pego mais mina Do que você Ela não sai da putaria Essa batida Mas se ela sair da batalha Ela morre esquecida Então calma Volta pra casa Acho que deu sua hora Sua rima não cai em brasa Você vai ser esquecida Suave ou não chegado Melhor que o Paulo Porque nunca que vai ser lembrado Muito obrigado aí Se você ficou aqui até o final Porque você é top Vamos pegar a nossa lista Dos salves aqui Interessantíssimo Porque o nosso negócio A gente só quer dar salve A gente não quer saber De dar xilique Por isso que o salve primeiro Aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado meu mano Com vocês acompanhando O canal a gente fica feliz E faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve Depois dele já vai direto Aqui pro killer Ô louco O maluco é matador Matador BR Por isso depois que o salve É do Junior Que se você abreviar Vira JR Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas elaborado Satisfação Obrigado Até o próximo vídeo